olá meus lindos lindas tudo bem pessoal vem aqui com mais uma caixinha pedido da eudora é o meu aqui da notinha né é pouquíssimas coisinhas tá só mais alguns pedidos de clientes esse aqui é o segundo pedido nessa revista que do ciclo 5 dia das mães bom aí eu tô aqui gravando na sofá mesmo é pouca coisa foi aí que eu não terminei o meu meu pedinho é que eu não terminei de abrir e eu vou abrir aqui com vocês oi até aberto né gente boa vamos lá papéis embora a gente vê que mais duas revistas do ciclo 5 agora agora tá mandando né é o lixo reciclável porque eu não vou mais passar pedido desse ciclo tá só do 6 agora então vamos lá o espelho do pedido vocês verem como é bem pouquinho a coisa então deixa eu ver é tudo de cliente é gente tem mais revista que a adora mandou cinco revistas no total tem mais três aqui ó agora não preciso mais né bom então aqui foram tudo pedido de cliente tá bom só linha de cabelo para variar é regeneração extrema aquela máscara de tratamento intensivo aí teve mais dois desse combo aqui do regeneração extrema então aqui tem dois xampu e dois funcionador bom aqui também uma ampola dessa regeneração extrema que a super dose né de força extrema pedido de cliente também esse gel aqui limpo redutor gel creme anti celulite a primeira vez que eu vendo dele não tava em promoção mas tem a gente pedir o mesmo assim e aqui temos o que é um batom desses novos do quisme que a cor castanho indispensável e eu vou tentar abrir e eu vou tentar abrir mais nada foi só sempre esquece que gravar com uma mão só dessas coisas peraí gente então gente a ele aqui tá o castanho indispensável gente pra mim em castanha tudo castanho é igual aquele outro também que eu tenho até ele aqui tá então foi esse meu pedido espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele like de se inscrever no canal todo mundo sabe que meu forte de odora é linha de cabelo e é isso aí as vendas é uma caída bem brava bem drástica mas o importante é não deixar a peteca cair né então bora lá beijinhos e até a próxima tchau tchau tchau